Bom, nosso carinhoso, bom dia a todos que nos acompanham pelo Regional, a parte do Facebook. Nós estamos aqui no FPR de Assis de Chateaubriand acompanhando aqui a mostra de cursos 2019. E o professor Renato está acompanhando aí todas as salas que estão fazendo, apresentando a mostra. Vocês vão acompanhando agora, tá? Para você que já terminou o ensino médio e quer fazer uma graduação, quer fazer um curso superior, aqui nós temos o curso, é uma licenciatura em ciências biológicas. Isso aqui é parte do nosso acervo. A maior parte desse acervo de organismos foram os próprios alunos. O que vocês estão vendo aqui são algumas espécies marinhas que nós conseguimos lá em Paranaguá com os pescadores, trouxemos para cá e os alunos fizeram a preservação, né? Então, Erika, explica um pouquinho mais o que você está mostrando aí para o pessoal. Bom, aqui a gente tem um linguado, que a gente pode observar que a evolução dele, conforme o ambiente que ele vivia, ele teve a migração dos olhos. Um peixe normal tem os olhos aqui nessa postura, com o passar dos anos, e a ambientação que esse peixe teve, o ambiente que ele estava, né? Ele teve o olho aqui, migrado para a parte superior do corpo, que é uma adaptação que ele teve ao ambiente. Isso é uma das coisas que você vai aprender aqui no curso. Pessoal, esses peixes aqui que você está vendo, é tilápia, todo mundo conhece, mas qual é a diferença desse material que você está mostrando aqui? Bom, aqui nesse material você vai poder ver mais claramente as brancas, ou seja, como que há a respiração do peixe, como que é por dentro do peixe, a questão do sistema digestório, você tem todo um aprofundamento dessas espécies para você ter a noção de como que é por dentro, como que funciona, e como que ocorre a evolução, por exemplo, como a Erika estava falando de um peixe para o outro. Muito bacana, você que também nunca viu uma lagosta, outros crustáceos, aqui você vai ter algumas espécies que você pode acompanhar. Natural, todo mundo já viu as serpentes da nossa região, mas talvez nunca tenha visto uma pele de cobra de verdade. Essa aqui é uma espécie de jiboia, que a gente conhece como anaconda, ela troca de pele ocasionalmente, é isso? É uma piton, essa aqui é uma espécie asiática, e algumas dessas espécies que são de outros locais que vêm para o Brasil, a gente chama de espécies exóticas. Aqui na nossa região não existe tanto um problema com o caso dessas cobras gigantescas, mas existem outras espécies que não são daqui e tomam conta da região. Um dos nossos objetivos na biologia é justamente entender como evitar que esses tipos de desastres ecológicos aconteçam aqui. Essa é uma rã-toro-africana que vocês estão vendo, feita pelos próprios alunos, lógico, é uma rã, ela foi dissecada e preservada a parte interna, para que os alunos possam compreender o funcionamento interno desse organismo. Professor Hélio, o que os alunos podem ver mais aqui no curso sobre essa parte dos anfíbios, a parte de conservação de espécies? Então a gente tem várias espécies integradas, né, e junto a isso a gente tem um método um pouco diferente de conservação das peças. A gente pode ver a coloração delas são bem evidentes, bem vivas, por quê? Porque graças à professora Karina, ela fez essa conservação através da glicerina. Então os animais perdem muita pouca coloração, a coloração deles está uma... Não é completamente não, porque é um pouquinho degradada pelo formol, até o cheiro forte que vocês podem sentir, ou quem visitar é por causa do formol. Mas a coloração vivaz deles é por causa da método de conservação de glicerina. Poucas unidades, poucas universidades e instituições usam essa técnica. Então é um diferencial que a gente tem. E além disso, né, a gente trabalha com educação ambiental, ecologia e tudo isso, a gente consegue trabalhar em anfíbios, por dados superiores ali, e também em algumas atividades práticas de campo, que a gente consegue integrar todas as disciplinas. Ali mais pra frente a gente vai ter uma prática bem legal, que fala do sistema respiratório. Obrigado, professor. Então se você quiser conhecer um pouco desses animais, que são animais de verdade, que fizeram por um processo de conservação, né? Talvez você nunca tenha visto o funcionamento de um pulmão, mas a gente tem um pulmão aqui de um bovino, e você vai ver qual é o funcionamento dele. Roseli, mostra pra nós como é a respiração desses animais. Para que nós respiramos, né, o ar tem que entrar. Então esse movimento do pulmão, do bovino, é o mesmo movimento do pulmão do humano. Então vamos fazer? É isso aí, galera. Bacana. Lógico que a gente não consegue encher o pulmão completamente de uma vaca, porque a nossa capacidade de respiração não é a mesma. Então mesmo que a gente tenha o maior esforço possível, é muito difícil encher o pulmão de um animal desse tamanho. Com certeza você vai conhecer bem mais a fundo sobre o nosso sistema respiratório. Vem pro IEF e você também. É isso aí, galera. Fica o convite aí da Roseli, que está no nosso último ano de Ciências Biológicas, e que está super empolgada com a sua formação. Lógico, você vai ver também algumas coisas que te deixam um pouco chocado, né? A gente tem algumas amostras de fetos aqui, para mostrar a evolução do bebê, né, enquanto ainda em gestação. E lógico, aqui você vai ver questões polêmicas também, sobre aborto, sobre outros temas como drogadição, e é importante que isso faça parte da sua formação. Bom, a parte de jogos digitais é uma parte extremamente importante na sua formação. Existem hoje vários métodos de ensino. Um deles é por meio dos jogos. Então, aqui, se você quiser fazer uma coisa diferente, a gente está jogando aqui, tem um campeonato de League of Legends, que vocês conhecem como LOL. Então, aqui tem uma galera trabalhando nisso aí, aprendendo um pouco sobre um pouco de jogos digitais. Eu vou invadir aqui. E aí, galera? Estão ganhando já? Aqui está rolando um campeonato de LOL, e essa é a turminha que está envolvida nisso. Pessoal, dá um alô para a galera aí. Como que funciona esse campeonato? Diga para mim. Não sei dizer, não. Nem todos sabem das coisas. Quem pode me dizer o que é? Vamos lá. Explica um pouquinho como é que funciona esse campeonato. Então, esse campeonato é um campeonato que o Clube de Esporte do IFPR está organizando para incentivar cultura e interação social. Esse campeonato, ele é feito pela gente e pelos estudantes. Quem está jogando agora são os estudantes do campus e competindo para ganhar um prêmio que a gente vai liberar no final. É isso aí, galera. Se quiser vir conhecer um pouco desse campeonato, é só aparecer aqui no campus da Chateaubriand e conhecer essa galerinha ali e entrar nesse clube de jogos e esportes. Beleza? Obrigado, pessoal. Nós estamos aqui no Laboratório 1 do Instituto Federal do Paraná, onde se você quiser fazer a inscrição na hora, você pode vir aqui e fazer a inscrição em um dos nossos laboratórios. A Mari vai ficar muito feliz de te receber e ajudar. A Mariana é a nossa aluna, foi a nossa aluna do curso de informática e hoje trabalha aqui no Instituto Federal do Paraná, na Secretaria Acadêmica. Mari, conta um pouquinho sobre o processo seletivo nosso. Então, o processo seletivo está aberto. A gente estava realizando a inscrição tanto para o curso técnico integrado em ensino médio quanto para o nível superior. A nossa novidade esse ano é que no nível superior a gente tem um curso novo de gestão comercial. Então, aqueles que tiverem interesse podem estar vindo fazer a inscrição com a gente aqui na Secretaria Acadêmica, das sete e meia da manhã às oito e meia, que a gente vai estar dando todos os auxílios que forem precisos para você. Perfeito. Mari, você foi a nossa aluna aí por quatro anos. O que o IEF mudou na sua vida? O IEF mudou o meu jeito de pensar não só de forma acadêmica, mas para a vida mesmo, porque a gente leva muitos ensinamentos daqui. Eu mesma tenho vários professores que hoje são meus amigos e fazem parte da minha vida familiar. E hoje, graças ao IEF, eu consegui ganhar uma bolsa numa faculdade particular e estou cursando o curso dos meus sonhos graças ao ensinamento que o IEF me deu. Pô, que legal, Mari. É muito bom ouvir isso, né? E assim, só para o pessoal saber, é natural que a gente tenha dificuldade de aprender, que a gente tenha um ritmo diferente. Você tinha alguma dificuldade que você superou aqui no Instituto? Sim, a gente vem de realidades diferentes, né? Aqui no IEF, ele é um ritmo totalmente diferente do que a gente vem das nossas escolas, das outras escolas. Eu, por exemplo, eu repeti um ano, só que eu me dei a força de vontade de não desistir, porque o ensinamento aqui no IEF, ele busca te levar a ensinar para a vida, não só a parte acadêmica real. Eu tive muita dificuldade, porque eram matérias totalmente, assim, um pouco mais avançadas do que a que eu tive. Mas depois que você pega o jeito, você fala assim, nossa, puxa vida, podia ter começado desde o começo. Pô, muito bacana saber isso. Então, caso você queira fazer a inscrição, até dia 14 de agosto, as inscrições estão abertas para todos os nossos cursos aqui. Obrigado, Mari. Agora? O que você vai perguntar para mim? É isso aí, galera. Para você que quer conhecer, aqui estão os nossos alunos aqui, alguns times dos outros, nem tanto. Essa aqui é a Bárbara, ela cursa Agricultura. Bárbara, conta um pouquinho mais do seu curso. Ah, é uma coisa muito, sim, diferente, porque eu não esperava que o IEF me proporcionar um momento assim, porque, assim, eu achava que o IEF era outra coisa, mas é uma coisa muito diferente, o ensino é totalmente diferente. Uma surpresa boa ou uma surpresa ruim? É, depende do lado. Pessoal, aqui você vai encontrar de tudo. Nós vamos mostrar agora o laboratório de Física, Química e Biologia que fica lá no piso superior. Então, vem comigo. Estamos aqui no bloco 1 do campus Assis de Atobriã, onde nós vamos ver o laboratório de Física, Química e Biologia que fica no último piso. Então, você que está chegando, é só subir todas as escadas e vir para o último andar que vocês vão ver algumas coisas que nós desenvolvemos aqui. Algo muito importante para nós é a formação de novos professores. Então, esses professores têm que aprender novas metodologias de ensino. Então, aqui nós desenvolvemos um jogo que ensina você de uma maneira diferente. Então, como é que funciona esse jogo aqui? Esses jogos, eles são feitos para você entender melhor o conteúdo e a partir do momento que você entende, você aprende mais brincando. Você entende o conteúdo jogando e ainda você se diverte com os jogos. Esse projeto foi feito pelo PIBID, assistente de bolsa do IEF, e foram os alunos do Poli quem fizeram. Pô, muito bacana. É uma interação que nós temos com os demais colégios, que os nossos futuros professores têm uma experiência em outros colégios, as instituições que eles vão atuar no futuro para desenvolverem novos métodos de ensino. E esse é o nosso famoso laboratório de química. Aqui você vai ver uma série de coisas. Tanto a nossa coleção de minerais e rochas, quanto o que nós vamos aprender nas disciplinas de química aqui. Esse é um acervo que nós temos que é bem completo. Temos alguns fósseis, algumas rochas diferentes, muitos que vocês já conhecem, mas a maior parte talvez seja nova para vocês. alguns minerais. Então, explica um pouquinho o que os candidatos do processo seletivo, os nossos futuros alunos, podem conhecer com o nosso acervo de rochas e minerais. Bom, aqui a gente estuda bastante sobre a formação química das rochas e dos minerais que a gente tem aqui. O porquê da sua coloração, de onde elas vêm, como elas são formadas. Aqui a gente também tem várias rochas e minerais que foram doadas. São rochas muito interessantes que a gente pode encontrar facilmente em casa, em colares. E a gente estuda tudo isso. E qual é a rocha que a gente mais encontra na nossa região? Olha, aqui no Brasil, todas essas podem ser encontradas. Aqui a gente usa bastante em relação às sedimentares, a gente usa elas na construção, a mica a gente usa bastante em questão de maquiagens. Os quartos são bastante fáceis de serem encontrados aqui e eles são muito usados para a questão de bijuterias, lente de óculos e os granitos que são bastante usados na fabricação de mesas e balcões. Muito bacana, obrigado pela explicação. E aqui nós temos algumas atividades relacionadas à química e elas vão mostrar, eu queria que vocês mostrassem um pouquinho o que o nosso futuro aluno pode encontrar e explicar o que vocês estão fazendo aqui. Bom, aqui é um teste de chama. Ele é conhecido pela mudança da cor, na coloração da chama. A gente pode perceber que os elementos, eles mudam conforme o calor, a temperatura. Essa aqui é meio esverdeada. E assim, todos os elementos têm essa propriedade. E a gente estuda bastante, analisa bastante essa parte para não ficar só em sala de aula, aquela parte mais teórica. Bom, muito obrigado. Se você ser o nosso aluno, então, além das aulas em sala de aula, você vai ter também aulas práticas no laboratório de química. Aí vocês vão ver que nós temos um grande laboratório com vários equipamentos que não só servem para as aulas, mas também para projetos que vocês vão desenvolver aqui. Um dos nossos projetos mais interessantes, que é uma interação entre biologia, física e química, que é um terrário, que é reproduzindo como que é o ambiente terrestre. Então, está aqui o professor Jones, professor de geografia, meu companheiro, que vai explicar um pouquinho de que projetos são esses, né? Qual é o objetivo, quais turmas estão desenvolvendo, e explicar um pouquinho sobre essa atividade. Bom dia, professor. Bom dia. O nosso projeto, ele é um modelo didático e integrador, onde nós estamos relacionando aí os conteúdos de biologia, de química, de geografia, a parte de solo, já que nós temos aí alguns cursos também voltados para a área agrária, tá? Aqui no caso, pessoal, nós estamos trabalhando aí enquanto geografia, biologia e o clima, solos, a parte do ciclo hidrológico, ou seja, a água, ela nos vários fatores aí no ambiente, tá? Por exemplo, a planta, ela vai evapotranspirar, vai subir essa umidade, ela vai condensar e ela vai formar gotículas de água. Então, isso daqui é como se fosse a gente estivesse falando aí de chuva, tá? Que vai fazer nessa planta. Ou seja, a ideia de terrários fechados, depois que você faz ele, a ideia é não abrir mais, tá? Vai ter o próprio ciclo aí que vai estar gerando essa chuva, infiltração e vai para todo o processo, tá? Esse outro trabalho aqui que foi desenvolvido também pelos alunos é uma ideia de horizontes de solo, né? Para a gente ter solo, solo vem oriundo da rocha, né? Então, nós colocamos aí os variados materiais aí desde a rocha matriz, o processo que ela começa a intemperizar fazendo o solo até a matéria orgânica. E essa outra parte do projeto aí, nós temos aí a ideia de curvas de nível, desse lado aqui os murunduns, a importância de fazer e fazer corretamente para conter aí a erosão laminar, a retirada do solo, né? E esse outro lado aqui, nós temos a ideia aí de um processo erosivo que ocorreu em uma propriedade pela falta de curva de nível, tá? Pela falta de murundum. Então, vai ter aí os processos erosivos, sulcos, ravinas e vossorocas. Obrigado, professor Jones. Então, aqui você vai entender também alguns processos naturais, né? Que o homem pode intensificar ou não, como a erosão, como a própria formação de solo que a gente não consegue controlar, mas que demora um tempo muito grande na natureza. Então, se caso a gente tenha uma perda muito grande da camada superficial do solo, pode demorar milhares de anos para se formar. Beleza? Para você que gosta do universo orgânico, da biologia, você vai ter uma série de coisas para ver aqui. Então, eu convido vocês para conhecer o nosso laboratório de biologia e também parte da nossa coleção de insetos. Aqui os alunos aprendem a fazer esse exercício de preservação desses animais para estudos, né? para fins didáticos. Bom, seguindo aqui, Juliana vai explicar um pouquinho mais sobre essa coleção, como que é feito, qual que é o objetivo. Juliana? Sim, nós realizamos a coleta desses insetos em 2017, no segundo semestre. No total de seis meses, nós coletamos cerca de 120 exemplares. Eles foram mortos por congelamento. Aí, após isso, a gente realizou a montagem. Esses animais, eles são montados usando alfinetes. aí eles ficam com um período de cerca de uma semana secando ao ar livre e daí eles estão prontos para o uso didático, tanto para a biologia quanto para o ensino médio. Então, você que é estudante que está pleiteando um curso tanto no ensino médio como superior, essa vai ser uma atividade regular que você vai fazer aqui nos cursos? Com certeza. Então, vem para o IEF. Vamos conhecer o nosso laboratório de biologia? Aqui nós temos várias estruturas, tanto para ensino quanto para pesquisa. Então, esse universo é muito amplo. Você pode desenvolver todo e qualquer projeto aqui. Nós temos uma série de microscópios que são de alta qualidade onde você vai poder ver esse universo microbiológico. bom pessoal, aqui vocês vão ver entre outras coisas, você pode conhecer como é que é os detalhes de uma pena, como que é uma pulga, como que é uma cabeça de mosca, uma raiz de milho, um caulo de girassol. É só você vir aqui no terceiro piso, no laboratório de biologia e vai ter os nossos alunos explicando o que você está vendo no microscópio, como é que você mexe, como é que você opera esse equipamento. E se você for nosso aluno de qualquer curso da área que envolve a biologia e que envolve o ensino médio, você vai ter muita familiaridade com esse espaço aqui. E caso você tenha interesse de conhecer sobre as fases de gestação, nós temos vários moldes aqui que mostram a evolução do feto na gestação. Então, Mônica, explica um pouquinho para nós o que nós estamos vendo aqui. Bom, aqui, como o professor já disse, é as fases da gestação, né? Aqui a gente tem um feto com quatro semanas, com a presença da notocorda, que é algo que a gente perdeu com a evolução. Aqui com dois meses, ele tem os brotos dos membros inferiores sendo formados. Aqui no início do terceiro mês, a mãozinha e as unhas estão sendo formados já. E aqui a gente tem o final do terceiro mês, onde o pé e as unhas do pé estão sendo formados. E aqui o que a gente tem de diferente são as posições do feto, né? Aqui o feto está atravessado, se ele estiver dessa forma, a mãe da criança precisa fazer cesárea, né? Aqui nessa posição, o bebê pode nascer, porém com complicações, o cordão umbilical pode ser atravessado pelo pescoço. E essa é a posição normal e a correta do parto normal, né? E aqui no quarto mês, a criança já está pronta, a partir daqui ela só vai crescer. Aqui a gente tem os gêmeos univitelinos, esses gêmeos serão iguais porque eles dividem a mesma placenta. E aqui nós temos um feto bovino com um ou dois meses de gestação, onde ele já está formado com patinha, o rabinho, o olhinho. e a partir daqui também esse feto só cresce. Aqui temos ele também com a presença da placenta. É isso aí, pessoal. Tudo isso vocês vão ver estudando biologia. Obrigado. Valeu. Você já teve curiosidade sobre como funciona um neurônio? Bom, se você tem essa curiosidade, a gente vai explicar para você aqui. Eu estou com o nosso aluno aqui, o Dalton, que vai explicar mais ou menos como é que funciona de um modo didático o funcionamento dos nossos neurônios. Bom, aqui temos um neurônio, ele é um dos principais responsáveis para o nosso sistema nervoso. Ele é o responsável para mandar as sinapses, que são impulsos químicos e energéticos para o nosso corpo, para tudo, tanto movimentos voluntários quanto involuntários. Aqui temos o núcleo, que é onde estão todos os impulsos, os dendritos, que são responsáveis por captar os impulsos, e lá tem o terminal do axônio, que é onde transforma em sinapse e impulsiona os impulsos energéticos. Aqui tem o corpo do axônio, onde vai passar todos os impulsos. e esses pontos verdes aqui é quando o impulso energético chega aqui, ele vai pular de um para o outro para ser mais rápido. E como é que funciona esse esquema de luz aqui? Ele representa alguma coisa que o neurônio faz? Ele representa as sinapses. Cada vez que pisca, ele vai representar a sinapse do corpo que está enviando tanto no nosso cérebro quanto na nossa medula espinal. Tem que ligar. Essa aqui seria uma sinapse, onde está mostrando didaticamente como seria nos nossos neurônios, como acontece, desde os dendritos até o terminal do axônio. É isso aí, Dalton. Muito obrigado pelas explicações e vamos conhecer mais coisas. Esse projeto é bem interessante para quem gosta de geografia ou para quem quer aprender mais sobre relevo, sobre as formas que tem na natureza. Então, a Mariane desenvolveu esse projeto, ela está dando continuidade a ele. É uma caixa de areia interativa, onde você, mexendo na areia, ela tem uma resposta e converte em cor. E aí, você pode mexer e ela responde na hora formando uma montanha. Essa parte alta ela forma um relevo, uma cor mais escura perto do vermelho e a parte baixa ela pode ficar no tom azul. Mari, mexe para a gente ver. Assim que você mexe nele, ele já muda de cor. Quando eu mexo aqui ele vai deixar azulado aqui. A projeção, ela está numa imagem invertida. Então, quando eu mexo aqui desse lado, a imagem, ela vai mudar desse lado por causa da projeção que ela é feita no espelho. Esse é o diferencial dela. Geralmente, o projetor, ele vai aqui em cima em algum lugar, mas essa caixa aqui não. O projetor vai aqui embaixo e projeta a imagem no espelho que vai ser refletida aqui. Por isso ocorre essa inversão. Mari, mexe de novo a... Cria uma outra forma de relevo para o pessoal ver como é que funciona. Esse é o ensino de geografia aqui no Instituto Federal do Paraná. Então, caso você queira conhecer mais sobre o nosso projeto, vem aqui na amostra de curso e conheça todas as nossas atividades. E caso você queira fazer algo um pouco diferente, vem cá ver uma coisa. Nós temos uma atividade bastante interessante aqui na amostra de curso esse ano, que é um rapel. E caso você queira conhecer e fazer essa atividade, vem aqui no terceiro piso na Sacada dos Fundos e converse com o nosso psicólogo, o Salomão. Salomão, estamos aqui com uma galera falando sobre o rapel. Explica um pouquinho qual é o objetivo dessa atividade e qual é o importante de superar o medo através dessa atividade. Olá, gente, tudo bem? Aqui é uma atividade lúdica, é para a gente sentir um pouquinho de adrenalina mesmo e para a gente saber que a gente consegue superar os desafios aí. Está aí o Matheus, vai descer agora. É isso aí, Matheus. Está com medo? Não. Eu duvido muito que não esteja com medo. Está mentindo? Não, já fui antes duas vezes. Também acho muito difícil que isso seja verdade. Pessoal, quem quiser fazer o rapel é só vir aqui. Nós vamos estar até as oito da noite e você vai descer tudo isso aqui, rapel, você vai superar o seu medo. Superar o medo é parte importante do seu aprendizado. aqui que a gente tem algumas salas de aula e boa parte dos nossos laboratórios. Então, esse é um bloco novo, terminou faz dois anos e a gente vai mostrar um pouquinho para vocês o que você pode encontrar nesse bloco. Vem comigo. É isso aí, galera. Essa é a abertura do nosso bloco dois. Aqui a gente tem alguns laboratórios interessantes, inclusive esse primeiro aqui é o laboratório de recursos naturais para o curso de agropecuária e de agroecologia. Então, vem aqui conhecer um pouco das nossas atividades. Tem algumas tecnologias que os alunos mesmo que desenvolveram como uma incubadora. E essa incubadora eles mesmos que fizeram e eles vão explicar um pouquinho para vocês do funcionamento dessas incubadoras. Então, pessoal, como é que funciona esse projeto aqui, esse laboratório? Qual é a funcionalidade dele? A gente fez essas incubadoras para mostrar como é que ia fazer tipo para chocar os ovos. E aí, cada um a gente separou grupos aí cada um fez um e daí essa daqui vai ter uma lâmpada lá dentro que ela acende conforme vai abaixando a temperatura. Aí acendeu porque daí ela tem que ir até 38 e alguma coisa. Aí quando chega na temperatura certa aí ela desliga e fica até abaixar de novo. E ela vai assim. Essa estrutura foi vocês vendo que desenvolveram? Foi muito difícil? Ah, deu trabalho porque daí para fazer essa daqui também teve que chamar o professor William que acho que é de eletromecânica que daí ele que colocou esse negócio que essa daqui a gente não sabe o que fazer não. É isso aí pessoal, isso aí chama de integração entre os cursos. Eles são uma turma de agropecuária e interagiram com o pessoal de informática e também de eletromecânica para desenvolver um mecanismo que o produtor rural pode obter de fácil acesso de baixo custo para chocar os ovos e para quem trabalha com ovos caipiras poder ter um utensílio muito importante a um baixíssimo custo. Para você que é aluno do IFPR ou vai ser aluno do IFPR nós nunca vamos esquecer de você. Então aqui é uma lembrança de todos os nossos ex-alunos. Então aqui tem uma apresentação que mostra onde eles estão agora os alunos que já se formaram no IFPR em qual faculdade que eles estão em qual trabalho que eles estão quais foram qual é a trajetória que esses alunos tiveram depois que se formaram aqui. Então é a nossa forma de sempre lembrar e de homenagear os nossos alunos egressos que já se formaram aqui. E nesse bloco você vai ver alguns laboratórios. Esse é o laboratório de eletrotécnica onde você vai ver uma série de equipamentos para aprender na prática a atividade que você veio fazer o curso. Então aqui eu estou com todo o pessoal da equipe esse é o professor Alex que vai explicar um pouquinho. Professor o que os alunos os futuros alunos do IFPR dos cursos na área de elétrica eletromecânica e do integrado e do subsequente o que eles esperam encontrar quando entrirem para cursar aqui? Bom dia a todos bom dia Renato é um curso voltado principalmente a área industrial então é tanto a parte de mecânica quanto a parte de elétrica então ele vai se preparar tanto a parte de eletrotécnica que envolve projetos elétricos equipamentos industriais na área de elétrica automação industrial quanto a parte de mecânica produção de materiais soldagem usinagem então esse é o principal foco aqui do nosso curso hoje o curso de eletromecânica e o de eletrotécnica ele se aprofunda um pouco mais na área de elétrica até na parte de geração transmissão de energia que é a parte da nossa copel está e essa é uma área que tem bastante demanda aqui na nossa região eletromecânica eletrotécnica? sim é uma área que está bastante aquecida e a previsão é que essa demanda aumente com a chegada da frimeza e é uma área que nós temos feito cada vez mais parcerias principalmente com as empresas da região e é uma área que nós esperamos estar crescendo futuramente ainda com novos cursos certo e os alunos que se formaram nesses cursos tanto no integrado quanto no subsequente eles têm tido bastante resultado no mercado lá fora? sim muitos resultados infelizmente estamos até com material ali projetado sobre alguns dos casos de sucesso grande parte dos alunos estão trabalhando na área felizmente e estão buscando novamente o instituto que é interessante como nós temos dois cursos eletrotécnica e eletromecânica muitos deles fazem um dos cursos e acabam retornando para fazer o outro e complementar a formação é isso aí pessoal se você tem o gosto por essa área de eletromecânica nós temos toda uma estrutura para atender vocês e esse é apenas um dos nossos laboratórios se vocês puderem me acompanhar você vai ver um outro laboratório muito importante que é o nosso laboratório de parte pesada então aqui existe uma série de bancadas que você pode trabalhar essa é para meter a mão na massa mesmo fazer a parte a parte suja do negócio que é se sujar porque se sujar aprende bastante e nós temos vários trabalhos aqui talvez um dos mais célebres dos projetos que nós tivemos aqui é esse trabalho feito pelo Everton que foi nosso aluno de eletromecânica ele desenvolveu um sistema de um sistema fotovoltaico para instalar na sua própria casa desenvolveu aqui durante o curso e agora ele é um dos nossos alunos regressos formados aqui que já trabalha nessa área então Everton conta um pouquinho sobre o seu projeto como ele funciona e como você teve esse desenvolvimento então ao decorrer do curso de eletromecânica eu aprendi algumas algumas funções de dentro dos inversores proteção de tipo DPS disjuntor aterramento aí nisso eu fui ajuntando o todo e fui fazendo uma maquete aqui de dois tipos de inversor que é o off grid que é movido a bateria e o off grid que manda a energia direto para a rede elétrica no caso aqui eu vou ligar o off grid agora para dar uma produzida esperar um pouquinho que ele vai fazer uma leitura eu vou desligar o das placas e vou ligar o do off grid agora ele vai fazer uma leitura aqui daqui a um pouquinho vai aparecer o que está gerando e que está mandando direto para a rede elétrica agora e Everton essa é uma área que vem crescendo muito na nossa região existem várias empresas se instalam na nossa cidade que trabalham com o sistema de energia solar você trabalha hoje nesse setor? sim eu estou trabalhando em uma empresa aqui na cidade qual é a empresa que você trabalha? só para o solar então pessoal existe uma grande demanda por mão de obra por profissionais qualificados nesse setor então o curso preparou você para atuar nesse setor? sim sim e é importante que o pessoal procure sempre um aprendizado contínuo você trabalha nessa área cursou o curso de eletromecânica você acha que é um mercado que está crescendo na nossa região? ah sim tem bastante demanda então obrigado Everton pela sua participação é importante o Everton estar mostrando aqui que existe um painel lá fora gerando uma energia certo? isso tem uns cabinhos ali que ele vai lá fora só que tem que mostrar né? o problema a gente passa depois lá e mostra então tá então isso aí ele está produzindo agora está produzindo tipo 65 volts watts no caso e o que vocês estão vendo lá fora que o nosso sérgio está mostrando uma parte escura lá é um painel fotovoltaico funcionando agora então ele está gerando uma energia e passa por todo esse sistema aqui desenvolvido pelo nosso aluno egresso o Everton então Everton obrigado pela sua participação pessoal o que vocês estão vendo aqui é a nossa área experimental né? é onde nós fazemos os experimentos na área agropecuária o que vocês estão vendo aqui então é um sistema de mandala que é um dos tipos de produção voltados para essa conservação de recursos naturais tanto que vocês podem encontrar isso facilmente nos cursos de agroecologia mas também no de agropecuária aqui o que você vê é um sistema integrado de cultivo que tem um galinheiro no meio e tem uma série de círculos em volta que um ciclo ajuda o próximo nós temos uma área pequena mas muito produtiva e não somente para a produção mas também para o desenvolvimento de tecnologias o que nós temos aqui que vocês estão vendo é uma mini sessão meteorológica em funcionamento onde nós conseguimos captar uma série de dados importantes como temperatura umidade a direção do vento a intensidade do vento o nosso objetivo é desenvolver uma estação de baixo custo para que todo produtor rural tenha a sua própria estação e ela se comunica com o seu celular então você pode saber em tempo real qual a temperatura na sua propriedade a quantidade de chuva que caiu fazer todo um registro climatológico sobre a evolução da temperatura da umidade no decorrer do dia isso vai ser bem importante para você planejar a sua safra para planejar a sua atividade e nós temos vários sistemas integrados de cultivo um que vocês vão encontrar é o que nós chamamos de aquaponia onde existe uma integração entre a cultura de tilapia e a cultura de hortaliças o objetivo desse sistema é otimizar os recursos naturais então os dejetos os excrementos do peixe geram os nutrientes que as plantas precisam e ela vai recirculando essa água e um sistema vai ajudando o outro esse é um sistema disponível para pequenas propriedades em grandes propriedades isso requer uma quantidade maior de estudos maior de investimentos e o objetivo é trazer uma alternativa para o pequeno produtor que queira fazer ou para consumo próprio ou para venda em feiras em outros estabelecimentos comerciais então o que vocês vão ver aqui é um trabalho desenvolvido por uma estudante já formada do curso de biologia que encontrou uma alternativa para fazer justamente esse cultivo em pequenas propriedades então o que vocês estão vendo aqui é uma caixa d'água comum e um sistema com duas bombonas esse sistema aqui é o que faz a filtragem da água essa filtragem da água ela vai recirculando alimentando então numa estrutura feita com cano de PVC normal e onde tem pequenos receptáculos aqui onde a gente cultiva algumas hortaliças como alface como rucla e outras que a gente conhece esse é um sistema chamado de acoponia é um sistema já usado no mundo inteiro e que nossos alunos aqui desenvolveram para ser utilizado em pequena escala diminuindo o custo e aumentando a produtividade para os pequenos produtores e teremos novidades daqui nos próximos anos esse é o espaço reservado para o futuro bloco de eletromecânica aqui vai ter um bloco didático com laboratórios de máquinas pesadas que vai abrigar os nossos cursos técnicos nessa área é uma importante construção que nós estamos tendo aqui para ampliar as vagas e melhorar cada vez mais a nossa qualidade de ensino existe uma demanda muito grande por profissionais qualificados nessa área e nós sabendo dessa demanda estamos investindo para melhorar cada vez mais a nossa oferta de cursos melhorando a sua formação e garantindo para que você tenha uma oportunidade de trabalho e consiga melhorar a sua vida prosperar e transformar a nossa região vem para o IEF e aí Legenda Adriana Zanotto